A luta será o Alisson Pinto. Enfrentar o Gabriel com os detalhes das luvas em vermelho. Está aí. Duracell versus Gabriel. Duracell de azul e o Gabriel de vermelho. Já entrou a mão do Duracell ali. Nossa, entrou um chute frontal também. Minha nossa! Não pisquem, porque a luta aqui, o combate, já começou eletrizante. Mais um chute frontal defendido ali pelo Wesley. Tenta fazer um clinch agora. Wesley versus Gabriel. Wesley Duracell versus Gabriel. Com as costas na grade aí o Gabriel. Duracell, os dois vão medindo forças. Tenta colocar a luta para o chão. Consegue reverter a posição ali o Gabriel. Agora quem está com as costas na grade é o Duracell. É o Wesley Duracell. Segurando ali no pescoço do seu adversário. Vem os dois atletas fazendo bastante força ali na grade. Com as costas na grade. Invertendo as posições. Uma hora a um, uma hora a outro. Continua ali, fazendo força. Se a luta for para o chão, como aconteceu agora, o Gabriel já está nas costas do Wesley. Wesley tenta sair dali de todo jeito. O Gabriel puxa ele para baixo. Puxa para baixo e me segura ali. Minha nossa! Mas é uma força que os dois... Olha lá, o árbitro. O Alisson Big Bull está falando para que eles tenham efetividade no chão. O Wesley Duracell vem procurando espaço para cima do Gabriel para poder fazer o ground and pound. E o Gabriel vem puxando, vem subindo as pernas ali para cima do Wesley. Para ver se ele consegue alguma finalização. Cuidado com a pedalada. A pedalada é golpe legal. MMA Amador. FT Fight. Diretamente da Academia FT BH. Com transmissão pelo território Tupiniquim. Você acompanha o melhor do MMA aqui. No território Tupiniquim. Mais um chute baixo ali do Wesley para cima do Gabriel. O Gabriel que já está com sangramento no nariz. Tentou mais um diretaço ali. Minha nossa! Entrou um cruzado de esquerda. Agora bem absorvido pelo Wesley Duracell. Gabriel acertou um cruzadaço agora. Aí tenta fazer aproximação. Consegue colocar as costas do Duracell na grade. Vai para as costas dele ali o Gabriel. Gabriel já ganha as costas do Wesley Duracell. Dois atletas ali. Dez segundos para acabar esse primeiro round. Faz força ali os dois atletas. Mas vamos chegando no final do primeiro round. Acho que não tem tempo para mais nada. Está aí. Final de primeiro round. Grita stop, stop. O árbitro Alisson Pitbull. Big Bull. E é o final desse primeiro round de Wesley Duracell versus Gabriel. Of course! A CIDADE NO BRASIL Vamos para o segundo round E a galera que grita o nome do Duracell Wesley Duracell que está com os detalhes nas luvas em azul Com os detalhes nas luvas em vermelho e também com os detalhes em vermelho nos shorts Gabriel, lá da Bahia Da cidade de Ibicaraí Ele representa a academia FTBH Ele representa a academia da casa Conseguiu aplicar um ótimo cruzado de esquerda Tenta revidar ali o Wesley Duracell Trocação franca entre os dois atletas agora Ninguém quer saber de técnica agora não, quer acertar a cara do outro Tenta um chute agora afrontar o Wesley Gabriel tenta revidar, vai para cima que nem louco O árbitro é que tem que sair do meio ali Tem que ficar esperto aí o Alisson Fique esperto porque os meninos estão a mil por hora E você que está em casa não pisque Não pisque, não pisque porque a luta está movimentada Ele dominou no centro do octógono agora o Gabriel Minha nossa, quando eles apertam um botão para começar a golpear Golpe para todo lado, a maioria deles acaba passando no vazio Mais os dois atletas bem determinados ali Wesley Duracell, atleta com 30 anos de idade 1,80m de altura Enfrentando aí o Gabriel com apenas 19 anos 1,70m Consegue uma guilhotina em pé Guilhotina em pé Tira a cabeça dali o Gabriel Vim aplicando uma guilhotina ali o Wesley Duracell Alá John Jones para cima do Lioto Machida Com o nariz sangrando ali o Gabriel O árbitro interrompe a luta Traz os dois ali para o centro do octógono E lutem Segundo round Parece que agora eles deram uma cansada Foram a mil por hora Usaram todo o combustível no começo desse segundo round Lembrando que ainda nós temos mais um round, senhores Nossa Gabriel vem que nem um maluco Para cima do Wesley Duracell Com o nariz sangrando ali o Gabriel Diminuiu um pouco o ritmo agora os atletas Tenta mais uma aproximação o Gabriel Wesley tentou ali contra a golpear com um jab direto Recebeu um cruzado de esquerda Luta na grade de novo Pisão ali do Wesley para cima do Gabriel Aquele pisão mata barata Recebendo incentivo do corner ali o Wesley Duracell Dez segundos para acabar o segundo round Os atletas ouviram o barulho da madeirinha em linha Acharam que já tinha acabado o round Mas não Era o aviso que faltavam dez segundos para acabar o round E agora sim Fim de segundo round Vamos para o terceiro e decisivo round Luta entre o Wesley da Silva Duracell versus o Gabriel Gabriel que apesar de ser um atleta lá da Bahia Da cidade de Ibicaraí ele representa a academia local Ele representa a FTBH Lembrando que a sua estreia no MMA Amador Ele também enfrenta outro estreante Que é justamente o Wesley Duracell Cidade da academia Chaco Pai Titi Mas ele representa a cidade de Sete Lagoas Cidade da academia Ele tem como uma de grote�로 E aqui ele põe a one Para resolver isso Ele tem como uma de Mayo Meu, vamos embora Duracell, Duracell, Duracell Duracell, 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 Duracell Duracell com os detalhes nas luvas em azul. Terceiro e decisivo round. O Wesley Duracell versus Gabriel. Tocam as luvas. Vamos para mais três minutos de MMA. Essa aqui é a luta principal do MMA Amador. Tenta fazer uma aproximação ali. O Gabriel consegue acertar alguns golpes. Os atletas vão meio que agora no Deus dará. Vão soltando socos para tudo quanto é lado. Soco na ida, soco na volta. Consegue colocar as costas do Gabriel na grade. O Wesley Duracell. O Gabriel deu uma clinchada. Achei que ele ia chamar na ajoelhada ali o Wesley. Mas chute frontal. Tenta um cruzado de direita agora o Gabriel. Tenta responder também o Wesley Duracell. Troca de posições ali com as costas na grade dos dois atletas. Mas luta bem disputada e bem parecida essa. Tem as costas na grade dos dois atletas. Naquele segundo onde o Alisson Big Bull iria interromper a luta. Ele já sairia com a derrota nesta sua estreia na MMA. Tem mais uma sobrevida ainda. Tem mais uns segundinhos até o fim desse terceiro round. Com o protetor na boca ele busca ali um espaço para poder respirar. O Gabriel, o atleta com os detalhes nas luvas em vermelho. O Alisson Big Bull que é combate. Mais uma vez os dois atletas preferem lutar com as costas na grade. Tá aí o Wesley Duracell. Consegue um clinch. Vamos ver se o Gabriel vai sair dali. Se pegar esse clinch, se pegar essa ajoelhada pode ser o golpe final. Os dois atletas já bem exaustos. Consegue acertar uma ajoelhada. Outra. Interrompe a luta. O árbitro Alisson Big Bull interrompeu. E é vitória de Wesley Duracell. Vamos para o resultado oficial. O árbitro Alisson Big Bull interrompe a luta aos 2 minutos e 13 segundos do terceiro round. Sendo assim, vitória pelo don't out técnico de Wesley Duracell. A CIDADE NO BRASIL